E você era solteiro na época? Quando começou? Eu tinha, na verdade, assim, quando eu comecei a cantar, eu cantava muita música mais romântica, e pá, fazendo um violão. Depois eu comecei a gravar essas coisas mais dançantes. Na época, eles diziam que isso era forró. Forró. Quando eu gravei minhas músicas, eu fui pra Fortaleza. Divulgar, gostei de Fortaleza, e lá em Fortaleza eu fiquei morando. Já moro em Fortaleza há 40 anos, e em São Paulo há 40 anos. Porque quando eu comprei um apartamento lá, eu comprei aqui também. Você fica um pouco lá, um pouco aqui. É, eu fico viajando o Brasil todo, mas os meus pontos, quando eu venho pra São Paulo fazer televisão, venho fazer show no sul, sul-dece, então eu fico aqui. A minha base. E a minha base do norte e nordeste é Fortaleza. Mas a minha música lá em Fortaleza, eles chamavam de forró. Vamos pro forró, bora pro forró. E aquela expressão lambada surgiu como um marketing do negócio. E o que é que eu fiz? Em todos os lugares que eu andava fazendo show, eu via que tinha casais de bailarinos dançando muito bem. E eu convidava pro palco. E fui, peguei no Rio de Janeiro, vi o Carlinhos de Jesus dançando muito, convidei ele pra dançar aqui com a Denise Itacto, Jaime Arocha, que é de Pernambuco, Josimar Robertinha e tudo mais. E a gente foi montando um grupo. Até um casal que dançava na França, Cida e Adiel. E trouxemos e fizemos aquela performance num pau, cada um dançando o seu estilo, sempre gigando, girando. As meninas com uma saia... Rodada. Rodada que não era tão curta e também não era tão comprida. Era aquela coisa que ficava no joelho. Quando girava, todo mundo queria ver um pouquinho mais, né? Então, girava aquela sensualidade da saia girando, a sensualidade da dança e da música e aquele meu estilo de dançar diferente. Então, foi uma coisa que chamou a atenção do Brasil e do mundo. Então, aquilo assim... E hoje você vê, eu digo sempre que a lambada é pai de tudo que tem aí, porque o que se dança hoje, tudo que eu vejo em festa, gira, joga, vai pra lá, tudo isso vem da lambada, né? As batidas levadas, aquela coisa do metal quebrando. Então, tem muito a ver com a música do merengue. O merengue é muito isso, né? A dança do merengue é linda também. E é isso aí, a lambada. A lambada veio em forma de cultura brasileira, saiu dos guetos. Ela tocou tanto... E toca tanto para a classe rica como a classe pobre, A, B, C e D. Ela não tem, porque quando você toca uma lambada numa festa, uma música de Beto Barbosa, todo mundo levanta pra dançar, né? Você tá aqui... Pô, aquela música... Ah, aquela choradeira, né? O cara largou o chifre pra caramba aí. Aí, de repente, vem uma lambada alegre, né? Aquela coisa, gira, joga. Então, é uma música alegre, uma música festiva, e posso te dizer que é uma música brasileira. É uma música com a marca patente do Brasil. Isso é muito importante. Gerou muito emprego, gera ainda, e criou uma moda, um modismo. Já estamos aí na quinta geração, estamos já caminhando para a quinta geração, porque até as crianças gostam. É muito comum ver nos meus shows, quando eu canto de dia, crianças mesmo, de cinco, seis anos, cantando a docica, cantando o preto, nos carnavais, e os sucessos novos, né? Que eu tô lançando agora uma mistura de lambada com música sertaneja. Lambada com... Lambanejo. Lambanejo. Lambanejo, exatamente. Como é que é isso? Cara, a música que eu tô novo aqui é... Ah, eu conheci uma boiadeira A danada é lambadeira A danada é lambadeira De butina e chapelão Ela desce até o chão Ela desce até o chão Conheci uma boiadeira A danada é lambadeira De butina e chapelão Ela desce até o chão Vai no chão Vai no chão Tando um lambadão Vai no chão Vai no chão Vai no chão Vai no chão A boiadeira tá dançando Um lambadão Uhul!